Nesse momento, nós estamos presenciando a maior campanha de desinformação da história desse país na área de saúde pública. Então, como cerca de 50 países já iniciaram as suas campanhas de vacinação contra a Covid-19 e mais de 14 milhões de pessoas já foram vacinadas com segurança e ninguém morreu ao tomar as vacinas, o criminoso movimento antivacinas está adotando agora outras estratégias sujas para assustar a população. Vamos aqui rebater duas das fake news que estão circulando agora nas redes sociais. Uma envolvendo a talidomida e a outra dizendo que as vacinas alteram o nosso DNA. A talidomida é um medicamento que foi utilizado como sedativo por gestantes lá nos anos 50 para aliviar casos de enjoo matinal e que causou má formação congênita. Agora circulam mensagens nas redes sociais dizendo que a talidomida foi aprovada às pressas em 1956. As mensagens associam de forma criminosa os efeitos da talidomida às vacinas contra a Covid-19, dizendo que as vacinas também vão provocar má formação congênita em bebês porque elas foram desenvolvidas muito rapidamente. A talidomida não foi aprovada às pressas. Apenas as normas regulatórias na época, há quase 70 anos, eram muito menos rigorosas do que hoje, gente. E testes teratogênicos em animais nunca foram feitos naquela época. Aliás, essa tragédia com a talidomida serviu para aumentar o rigor em todas as fases de testes para o desenvolvimento tanto de medicamentos como de vacinas. E revolucionou a indústria farmacêutica. Nenhuma vacina contém talidomida, gente. Assim como nenhuma vacina causa deformidades em bebês. É uma mentira vergonhosa. Vacinas salvam milhões de vidas por ano. Nenhuma vacina contra a Covid-19 vai alterar o nosso DNA, que está lá dentro do núcleo das nossas células bem protegido. Esse é um vírus de RNA. Ah, o RNA do vírus, como ele é. Imaginem, de forma lúdica, uma palavra gigantesca com 30 mil letrinhas. Todas unidas, grudadinhas. Cerca de 27 mil dessas letras estão dentro do vírus. Lá dentro. E cerca de 4 mil letras estão fora. Por exemplo, naqueles espinhos, na parte externa do SARS-CoV-2. Apenas para facilitar o entendimento, é como se os cientistas pegassem as primeiras 200 letrinhas dessas 4 mil letras que estão na parte externa do vírus, a parte que ele usa para entrar nas nossas células e infectar o nosso organismo. Essas 200 letrinhas, elas são, então, usadas para preparar as vacinas e enganar o nosso sistema imunológico, que é bobinho. Aí, o sistema imunológico vai pensar que tem um vírus no corpo e vai produzir anticorpos. O vírus mata e deixa sequelas, muitas delas irreversíveis. É o vírus que já matou quase 2 milhões de pessoas no mundo e está atingindo a marca de 200 mil mortes no Brasil. Subnotificadas. É o vírus que tem que ser combatido, não as vacinas. O Brasil tem o maior programa de vacinação em massa do mundo. E campanhas criminosas como essa estão assustando a população e podem afetar não só a campanha de vacinação em massa contra a Covid, mas também podem afetar a cobertura vacinal contra doenças como polio, gripe, sarampo, meningite e outras. Como as nossas autoridades, lá de cima, que deveriam estar aqui nesse momento, combatendo essas mentiras, combatendo a pandemia, que deveriam estar aqui defendendo a importância da vacinação em massa, o uso de máscaras, o distanciamento físico, dando exemplo para a população, mas não estão porque insistem em negar a pandemia, insistem em relativizar a gravidade de uma crise sanitária mundial. Então, nós, cientistas que estamos do lado da população, vamos fazer a nossa parte, mesmo que de baixo para cima.